Música 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 E a gente faz amor E diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia Da amanhecer Eu sei que é pra mim e vai entender Você é casada e não quero perder Eu sei dar com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é pra mim e vai entender Sou mais é pra mim e você E você e ela não tem nada a ver Bom galera, nós vamos ficando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência Você que curtiu o nosso Munch de hoje Tunes de banda lá no palco Bom bando aqui no Hello Face O Munch vai ficando por aqui Olha, já sabe, perdeu o Munch nas TVs Acesse tvmunch.tv.br Vai lá, curta nossas redes sociais Vá no meu Instagram Arroba Valder Raidar O meu canal do Youtube TV Munch com Raidar Está chegando aí pra vocês O nosso aplicativo iOS pra vocês Colocarem lá no seu iPhone Você também pode baixar grátis No app Store Para Android E lógico, para o Google Play Valeu pelo carinho Já sabe, tá no Munch Tá bonito, tá legal Tá bacana Tá com Deus Jesus Cristo do coração Tchau, tchau 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 Tchau